O STJ também entendeu que conhecimento prévio de herdeiro que deixou de ser mencionado no testamento não é motivo para anular o documento. O testamento é um documento em que a pessoa expressa em vida os desejos sobre o que vai ocorrer com a distribuição dos bens, no todo ou em parte, após o falecimento. Para fazer um testamento, o testador deve manifestar o desejo devidamente fundamentado, como explica este advogado. Nesse ato de vontade, o advogado tem que prestar atenção nos bens que estão sendo colocados, a fazer uma pesquisa da árvore genealógica desse testador, né? Para poder ver aqueles possíveis herdeiros e tudo mais. E tem que ser exposto a ele o nome dessas pessoas para se verificar a vontade de se expressar naquele documento, que se torna um ato de vontade legal. Em Minas Gerais, o neto entrou na justiça para pedir a anulação do testamento da avó. Ele alegou que ela deixou de reconhecê-lo no documento. A justiça mineira não aceitou o pedido e o neto recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que também rejeitou o recurso. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigue destacou que a anulação de um testamento é uma medida extrema e que o ordenamento jurídico brasileiro impõe a preferência do que o testador quer em vida. Destacou ainda que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais comprovou a existência de relação de afeto do neto com a avó e que ele teria sido beneficiado ao receber alguns imóveis que pertenciam ao pai. Para a ministra, a tese de que houve equívoco na declaração da testadora não justifica a anulação do testamento. A investigação de possíveis irregularidades na partilha dos bens pode ser feita durante a realização do inventário e, se houver prejuízo, o neto pode defender em juízo.